Take 3 Assim como um ventilador de teto Que sopra vento quente Às 3 da manhã Me arrumo devagar Elegantemente atrasado Na festa era às 10 eu me desmilhei De repente a baleia me devolve ao mar Embalado a vaca e pronto Pra consumir, pra viver De repente Até Pra sempre De quem sempre esteve aqui E vai até o fim Sem saber Sem saber Faço merda Pra sempre De quem sempre esteve aqui E vai até o fim 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 E vai até o fim